Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, ligado aqui no nosso canal Gigante Glorioso, que sufoco, ó. Ufa, conseguimos uma vitória, apenas a segunda vitória em seis jogos no Campeonato Carioca, mas tudo bem, o importante foi vencer, o importante é que você tá ligadinho aqui no conteúdo do canal Gigante Glorioso, a gente vai falar um pouquinho, você tá vendo aí na thumb, né? O Banco da Salvação, pois é, o Chamusca colocou ali os jogadores que estavam no banco de reservas, e esses jogadores salvaram o Botafogo, né? O que fica de bom aí? Que pelo menos os suplentes estão com vontade de jogar e estão mudando o panorama de partidas, né? Antigamente, aí não faz muito tempo, o Botafogo colocava os jogadores do banco e a situação piorava, né? Pelo menos nessa partida nós vimos que todos aqueles que entraram participaram ativamente nos minutos finais, ajudando o Botafogo a virar com o Enel aos 45 minutos e aos 50 com o estreante, o Marco Antônio, por isso que ele tava doidinho pra vestir esse manto aqui, né galera? Ele tava doidinho pra fazer as maluquices dele, e fez um gol, e na estreia tá muito bem, tá com moral, ó, lá em cima o moleque Marco Antônio. Mas vamos falar dessa partida, mas antes de falar da partida eu peço, galera, tô percebendo que vocês estão assistindo os nossos vídeos, mas não estão deixando o like, deixa o like, e se não gostou, deixa o deslike, não tem problema, a gente vai melhorar, né? Pra tentar agradar a todo mundo, apesar de ser impossível, né? Mas eu peço pra vocês deixarem o like aí, pra ajudar a engajar um vídeo aqui do Gigante Glorioso, pra mais botafoguenses terem acesso, receberem as notificações, receberem informações do nosso canal, e você tá assistindo e não é inscrito, peço pra se inscrever, daqui a pouco a gente tá chegando a 25 mil, e hoje tem live com o Dodô, eu vou falar no finalzinho do vídeo, mas vamos falar da partida, galera. O Botafogo começou bem, começou pressionando, fazendo aquela marcação no campo de ataque, no campo de defesa do Novo Iguaçu, roubou algumas bolas que já poderia estar 2x0 o Botafogo, galera. Felipe Ferreira deu mole, perdeu chance pra caramba. O Babi, apático, parece que tá pensando em outra coisa, tá em outro orbe, tá pensando em ser negociado. Se for pra jogar assim, cara, negocia logo, o Botafogo vai ganhar uma boa quantia de dinheiro. O Babi não é nada demais, né? Então, pela quantia que o Botafogo vai embolsar, se desfaz logo do Babi, porque pra jogar do jeito que jogou hoje, galera, é melhor ficar no banco. É melhor ficar no banco, né? Então, Babi e Varley, muito mal, péssimos, né? Péssimos, o Varley erra tudo que tenta. Não pode ser titulado esse time do Botafogo, eu sei que as peças são poucas, mas aí eu te pergunto, tá, o Varley não vai ser titular. Quem, então, vai ser titular? Até então, galera, quando o Enio entrou, o Enio tava errando tudo. Tudo. O Enio perdeu um gol feito num passe do Kaique, né? Era só ou chutar ou driblar goleiro. Ele não fez nenhum, nem outro, né? Mas ele foi lá e fez o gol de empate. E a gente sabe que emocionalmente, gol dá moral. O Enio precisa fazer o seguinte, é se empenhar mais na questão do drible, ficar mais atento na questão do passe, né? O passe dele ainda tá muito fraco, ainda tá incipiente, né? Ele tem que ter mais precisão nesse passe e tem que ter mais ousadia pra partir pra cima, né? A gente percebe o Varley, que já não é um garoto, né? O Varley, que tem a perna direita boa, ele quer cortar pra esquerda. Em vez de partir, pro campo, vai pra frente, vai pra área. Não, ele quer cortar pra vir pro meio, pra ponta da área, fazer cruzamento de esquerda. Ele não tem esquerda. Ele é um jogador destro. Então, o que que tá faltando aí nos treinamentos, né? O Varley tá sem confiança. Ou então não tem qualidade suficiente pra ser titular, né? O Ronald entrou, não foi lá um primor, mas achei que entrou melhor do que o Varley. Então, pra mim, nesse momento, o Chamusca ganha uma dor de cabeça. Na direita, ou o Varley, ou o Ronald. E aí, pra próxima partida contra o Madureira, se o Ronald tiver 100%, eu entro com o Ronald. Acho o Ronald mais a risco. Ronald parte pra cima, pode perder a bola, pode ter algumas falhas, mas o Ronald, ele é ousado. O Botafogo precisa de ousadia. E eu acho que, de repente, dá uma chance pro Enio, nessa ponta esquerda, porque o Marcinho, ele jogou bem ontem, galera. Marcinho jogou bem ontem, participou mais ativamente no trio de ataque do que o Varley e o Matheus Babi. Conseguiu criar algumas chances, tá? Mas, ainda assim, não é um jogador nível Botafogo. Pelo menos o Botafogo que a gente gosta, o Botafogo que a gente conhece, como canta Bete Carvalho, né? Então, eu iria do garoto da base, apesar de ter errado tudo antes do gol, eu iria de Enio, porque o Enio, depois do gol, ele foi muito inteligente na jogada de segundo gol. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Galera, vamos fazer um balanço aqui. A zaga do Botafogo cometeu uma falha. Ah, que foi a falha do gol. Depois que ela comete essa falha, o Botafogo se lança todo o ataque. O Nova Iguaçu tem chances até de matar o jogo. E aí a gente tem que fazer um destaque positivo. Eu vi que ontem, na live do Anderson Mota, com o Salomão, Carlos Salomão, aqui no canal Gigante Glorioso, a galera votou em peso no Jonathan como o melhor da partida, hein? E olha, eu jamais imaginei que isso iria acontecer. Mas o Jonathan foi, sim, um dos melhores jogadores dessa partida, galera. Não pelo aspecto ofensivo, porque realmente ele deixa muito a desejar. É um jogador que não é ofensivo. Ele tem suas limitações. Mas cá pra nós, quanto tempo, isso o Elton Arruda falou no Twitter, eu respondi, a gente trocou uma ideia, quanto tempo a gente não vê um lateral dedicado defensivamente, ligado o tempo inteiro. O Jonathan pode ter deficiências técnicas gigantescas, mas ele é ligado o tempo inteiro. O Jonathan salvou ontem dois gols do Novo Iguaçu, galera. Dois gols do Novo Iguaçu. Não fosse o Jonathan, o Botafogo teria tomado aí 2-3 a 0, né? E o Jonathan teve uma grande atuação defensiva. Foi muito importante. Desarmou a beça. Ele não erra ali o primeiro passe, né? Ele tava errando em alguns jogos, né? Contra o Vasco, percebi isso. Mas ontem ele tava muito concentrado. Se o Jonathan tiver essa concentração todo jogo, a gente não precisa mais se preocupar defensivamente com a lateral direita, galera. E aí traz um lateral. Até pra ser titular mesmo, porque eu acho que o Jonathan não tem que ser titular. Mas a gente não tem dor de cabeça. Quando um fica suspenso, e vai entrar o outro. Igual era Kevin, Barlanda e Gui, Marcinho, Fernando. Era dor de cabeça infernal, né? Muito satisfeito pela atuação do Jonathan. Quanto à zaga, não tenho como não dizer que não houve falha. Geral, né? Falha do sistema defensivo no gol do Novo Iguaçu, tá? Falha do Marcelo Benvenuto. Falha do Jonathan. É que o Jonathan só poderia fazer uma coisa ali. Pênalti, né? Ele poderia cometer o pênalti. Aí sem a gol do Novo Iguaçu, a gente ia falar que a culpa era do Jonathan também. Então não tinha muito o que fazer. Valorizar também a ofensividade da equipe da Baixada, Fluminense. Mas assim, de uma forma geral, até pela fragilidade do adversário, achei que o Givô foi bem. Achei que o Marcelo Benvenuto fez uma partida menos pior do que outras que ele vinha fazendo. E o Benvenuto vai participar ativamente do gol da virada, né, galera? Ele faz o lançamento pro Navarro. Então ele participa, ele não desiste. Há quanto tempo que eu não vejo o Marcelo Benvenuto acertar um passo desses. Então foi importante um jogador mais velho, mais experiente atuar do seu lado, porque passa mais segurança. Quando o Marcelo jogava ao lado do Canu, o Marcelo era a segurança do Canu. E aí não dá pra o Marcelo Benvenuto ser segurança, né? Ele precisa de alguém mais velho. Por isso que muita gente fala que o Carle vai colocar juízo na cabeça do Benvenuto. Quem sabe, né? Mas ontem a gente já viu aí uma zaga um pouco mais consistente, apesar da falha no primeiro gol do Novo Iguaçu. Mas eu prefiro destacar aqui o belo gol do jogador do Novo Iguaçu. E aí, galera? O PV no lateral jovem. O que o técnico do Novo Iguaçu fez? Fomos jogar em cima do PV. Então o PV tá tendo mais trabalho do que o Jonathan quase todo jogo, porque todas as bolas ofensivas do adversário são nas costas do PV, são em cima do PV, até por ser um jogador novo, um jogador que tá aí na sua terceira partida como profissional, né? E tá muito bem. E tá muito bem. Parabéns pro PV. Tá jogando muito bem, que continue assim. Sim, pode ainda não ter o perfil do lateral esquerdo titular do Botafogo, mas pra colocar o Rafael Carioca, eu mantenho o PV até que chegue no lateral de verdade, né? Não que o PV não o seja, mas é muito novo. Mas vem cumprindo aí a sua missão. Pelo que vem sendo jogado pelos adversários em cima dele, ele tá muito bem. E ainda sobe pro ataque com qualidade, tem um bom passe, tem um bom drible. É o terceiro jogo dele como profissional, né, galera? Então a gente tem que ter paciência com o nosso garoto. Mas, PV, parabéns, garoto. Agora vamos ao meio campo. Meio campo do Botafogo começou muito bem a partir dos 5 minutos. Depois deu uma caída como todo mundo. O Felipe Ferreira, ele se apresenta demais pro jogo, né? Teve chance de abrir o placar ali. A falta de ritmo de jogo, galera, é terrível. Porque o cara, em vez de chutar de primeiro, o cara pensa. Pensa, dá um toque pra cá, ajeita pra direita. Quando viu, já tem 5 do Novo Iguaçu em cima. E aí ele chuta em cima do zagueiro, vai pra escanteio e tal. Então ele perdeu algumas dessas chances que se fosse um jogador com ritmo de jogo já intenso, certamente faria o gol. Mas, menção honrosa aí, uma nota 6 pro Felipe Ferreira. Não foi lá tão bem, mas também não foi tão mal como a gente vinha vendo aí os meias nos últimos jogos do Botafogo. O Kaique, que todo mundo tava querendo. Eu também. Kaique tem que ser titular. Kaique tem que ser titular. O Kaique foi titular. O Kaique errou bastante porque o meio campo tava tenso com a derrota pro Novo Iguaçu. Mas o Kaique desarmou. O Kaique é um jogador habilidoso. O Kaique é um jogador forte. O Kaique é um jogador de passe e se apresenta pro ataque, galera. Então eu manteria o Kaique com certeza pro decorrer da temporada. O Botafogo acho que tá encontrando o seu meio campo. Agora, sem dúvida, sem dúvida que o Kaique e o Frizo têm que ficar nesse meio campo. Gostei muito do Frizo também. É um jogador que erra porque se apresenta. Você vê o Frizo toda hora lá na zaga pegando bola pra sair jogando. Isso é um jogador que não se esconde. Ele se escondeu no jogo contra o Flamengo porque aquilo ali foi um desastre completo. Mas ele assumiu o papel ali de protagonista do primeiro toque no meio campo. E aí, então, eu manteria Kaique e Frizo apesar de muitos erros dessa dupla no jogo contra o Nova Iguaçu. O Botafogo conseguiu muito mais acertos, muito mais coisas positivas do que negativas, principalmente comparando com as escalações anteriores com o Zé Welleson e o Rickson, que era um desastre. E aí a gente tem a chegada do Ricardinho. Aí a gente tem o banco, porque o trio de ataque foi lastimável. O Matheus Babi parece que não entrou em campo. A bola vinha na cabeça dele certinha e ele tirava a cabeça da bola. Então foi lamentável a atuação do Matheus Babi. Parece que não está mais concentrado. Foi realmente um lapso de dois, três jogos. No mais, o Babi voltou a ser o Babi de sempre. E se for pra ser assim, meu amigo, boa viagem pro Paraná, aliás, é onde eu estou, né? Boa viagem pra São Paulo, pro Palmeiras, pra onde você quiser. Contanto que o Botafogo receba a sua parte, que está muito bom pra negociação de um Matheus Babi da vida. Varley muito mal, Marcinho esforçado, mas aí entra o meio campo. Perdão. Aí entra o banco do Botafogo. E aí o Botafogo coloca em campo o Ronald, que fica muito melhor do que o Varley. Aí o Botafogo coloca em campo o Marco Antônio, que dá uma agitada no jogo e coloca o Enio no lugar do Marcinho ali na outra ponta, além do Cezinha, que também entrou, que foi importante, né? E do Navarro, no lugar do Matheus Babi. Então mudamos a frente de ataque inteira e essa mudança foi extremamente positiva, porque o Botafogo parecia que... Eu escrevi isso no Twitter. Parece que a gente nunca mais vai fazer um gol. Parece que o caminho do gol é distante, que a gente nunca mais vai encontrar esse caminho. Quando mudou todo mundo ali da frente, houve uma perspectiva de melhora, o Botafogo conseguiu chegar ao gol de empate na insistência, né, galera? Na insistência, batendo ali água mole, em pedra dura mesmo, time grande contra time pequeno. Tem que ser assim, o Botafogo tava passivo. O Botafogo tava vendo o Novo Iguaçu jogar. Não dava, né? E aí o cruzamento do Marco Antônio, a bola parada, a bola sobra pro Enio, que teve a tranquilidade que a gente sempre pede pro Enio. A tranquilidade que ele não teve no lance, quando tava cara a cara com o goleiro do Novo Iguaçu, ele teve, parou a bola, com muita habilidade, jogou por cima, contou com a sorte, o Botafogo empatou, e aí com gás, com vontade, partiu pra cima, e a jogada do segundo gol é belíssima, né, galera? É belíssima. A jogada começa com o Benevenuto, lançamento pro Rafael Navarro, que faz o cruzamento, o Enio dá o corta-luz, e o que a gente pediu pro Felipe Ferreira em alguns lances no primeiro tempo, o Marco Antônio fez. De primeira, deu tapa. A bola não ganhou tanta força, mas o suficiente pra tirar do goleiro do Novo Iguaçu. Aos 50 minutos, o jogador estreante, Marco Antônio, vai lá, balança as redes, faz o gol da vitória, e o Botafogo vence, voltando a respirar, agora com 9 pontos no Campeonato Carioca. Na próxima rodada, se o Botafogo venceu o Madureira, o Madureira tem invicto, hein, galera? Mas eu sei que o Botafogo vai vencer o Madureira. Já é a terceira vez que o Botafogo enfrenta o Madureira nessa situação, como invicto, e o Botafogo venceu em todas, né? Então a gente espera que também vença esse ano, e vencendo fatalmente pelos jogos da rodada, o Botafogo tem muita chance de terminar ali na zona de classificação, porque depois vai enfrentar o Voltaço, meus amigos. E o Volta Redonda tá jogando direitinho, Volta Redonda já ganhou do Vasco, Volta Redonda já ganhou do Fluminense, o Fluminense titular, né? Então é olho vivo, porque esse time do Volta Redonda tem muita qualidade, olho vivo no João Carlos, um atacante letal. Mas o importante foi vencer. Se não vence, a cabeça do Chamusca ia estar a prêmio, a gente não ia estar aqui falando, coisas positivas do time. Então o que fica de positivo é o banco do Botafogo, esses meninos que entraram com muita vontade, quem sabe aí, mexer positivamente com a cabeça do Marcelo Chamusca na hora de escalar a equipe. Bom, galera, como eu prometi no final desse vídeo, eu tenho que falar que daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente tem live com ele, o artilheiro dos gols bonitos. O tamanho do Dodô é artilheiro. Esse mesmo. Eu já estive na arquibancada, você também, vendo os gols bonitos do Dodô. E a gente vai conversar um pouquinho com o Dodô sobre esse elenco do Botafogo e as perspectivas da Série B. E, é claro, relembrar muita história legal que o Dodô vai ter pra contar pra gente. Tá certo, galera? Então, eu conto com vocês, 8 horas, live aqui no canal Gigante e Glorioso com o nosso artilheiro Dodô. E fico por aqui. Saudações alvinegras.